Música Brasília é a capital do Brasil Idealizada por José Bonifácio, dando até mesmo seu nome Finalizada por Zotacar, inaugurada em 21 de abril de 1960 É a sede do governo federal do Brasil Com sua importância histórica e política Uma cidade planejada no interior do país Com o trabalho dos candangos E o suor dos brasileiros Brasília é o patrimônio cultural da humanidade Com o trabalho dos candangos 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 Com o trabalho dos candangos